Tem jogador que é tão marcante em um time de futebol, que depois de um tempo o time vai e aposenta sua camisa em forma de respeito, de homenagem. Chama a vinheta. Faça o cachorro, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. E hoje a gente vai falar dos jogadores... Ô, você tem que se pôr rápido. É, aqui ó, quero ir embora. E hoje a gente vai falar dos números aposentados do futebol. Bora. Porque tá tarde já, né? Tá tarde. Tá tarde. O Hório da Nabuta já acabou. Já. E a gente tá aqui fazendo hora extra. É. Antes de tudo, vamos curtir a gente aí, rapaziada, que eu quero ir embora? Vai lá, segue a gente nas redes sociais. Edu Futirinhas, Rafael Futirinhas. Manda mensagem que a gente responde. Isso, manda mensagem que tá aí na descrição e no primeiro comentário, beleza? E abrindo aqui nossa lista, um cara meio desconhecido. Jonathan Soriano, espanhol. Ele jogava no Red Bull Salzburg. É o Red Bull da Áustria. É o... Da Áustria. É o de verdade. Sim. É o primeiro. Ele vestia a camisa 26. É, ele é o maior artilheiro da história do clube. Ele tem quase 300 gols pelo clube. E aí o time pra homenagear foi... Aposentou 26, porque ele foi pra China, né? Sim. Foi pra China. Como se alguém quiser usar a 26, tá? É, então... Nossa, meu sonho é usar a camisa 26. Aí é fácil aposentar, né? Do Red Bull Salzburg. E o América do Rio de Janeiro... Essa aqui eu até não entendo. Aposentou a camisa 11 do Romário. Ele jogou, sabe quantos jogos a Sapotes tinha? Um. E aí, o que fazer aqui? Aposentaram. Aposentaram, porque ele é um torcedor ilustre. Assim como o Pax dele era também. E teve outro caso também desse aí. O Vasco aposentou a 11 do Romário também um tempo, né? Mas! Mas! O Dynamite... Foi lá e tirou, mano. Quem quer se aposentar, não. Quem quer aposentar foi o Eurico. O Romário tá junto com o Vasco, tá lá. Isso, tá brigando. Tá brigando com o Vasco. O assessor. Quase destruiu a estátua. É verdade, mas deixou a estátua lá. O busto do Romário quase explodiu com a dinamite, né? Eu lembro do clique. E o caso de pós-morte? Triste, é. É, é um caso triste. O número 88 do Havaí foi aposentado pela morte do Kleber Santana, que estava no avião da Chape. Infelizmente, né? Respeito. É um respeito, né? Teve outro caso de morte também, porque infelizmente aconteceram alguns casos. Como o do Miklos Ferrer, que morreu em campo, jogando pelo Benfica, jogador da Hungria. Ele tinha só 24 anos na época e jogava a camisa 29. E em respeito ao que aconteceu, o Benfica aposentou a camisa 29. E assim como foi, também teve uma morte no campo, infelizmente. Caso especial esse aí. Isso, mas como ele foi o primeiro que teve grande repercussão. Três times. Isso. Foi durante a Copa das Confederações, Jogo de Camarões. Aí ele morreu e tal. E aí três times aposentaram a camisa dele. A 23 do Master City, que era o time que ele jogava na época. E a 17 do Lan e do Lyon, que foram os times que ele defenderam antes. Respeito. Três times, cara. Três times. E era um bom volante, cara. Infelizmente, ele acabou morrendo com 28 anos. Tem casos que aposentam, mas não dá pra deixar... Totalmente aposentado. O Palmeiras aposentou a camisa 12 do Marcão. Um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. Não é mesmo? Aposentou a 12. Mas tem casos que tem que jogar. Por culpa da Comembol, que não deixa usar a numeração fixa total. Do 0-0 ao 99, como é nos outros times. A Comembol... Tanto que o Borja deu uma ousadinha aí. Usou porque a Comembol, na Libertadores, só permite jogador número 1 ao número 25. E aí o Borja teve que se inscrever com o número, entendeu? Assim como o Qualtech Monk, que jogava bão, era bão. Ó. Jogava na América do México, um dos maiores ídolos. Era bem gordinho. Isso, gordinho, mas é bão. Bão. Bão de bola. Fronteira branca, um dos primeiros. Fronteira branca. É verdade. Ele é a camisa 10 da América do México, que é um time que foi multicampeão. Então, no mesmo caso, jogar torneio, não sei o quê, outros jogadores usam a camisa 10. Mas ela é aposentada pela América em homenagem ao Blanc. E também temos o caso do Milan. Ó. O Milan tem bastante, hein? Tem bastante. Tem a camisa 3. Do Maldini, que tem uma história bonita, né? Só a família Maldini pode usar a camisa 3 do Milan. Se o filho dele vier a jogar, pode usar a camisa 3, né? Porque o Chesney foi 3, o Paulo foi 3 e agora o filho do Maldini pode ser a 3 também. Só que o Maldini tem dois filhos, hein? E aí? Vai ser 3 e 3? Vai ser o 3 e o 33. É, é verdade. É importante, é importante. Também temos a camisa 6 do Milan. A camisa 6 do Milan, que é aposentada em homenagem ao Franco Barret. Barretzão da massa. Isso. Puta de um zagueirão. Também teve um tempo a 2, que era do Cafu, o Milan aposentou uns anos, mas hoje o Decilio joga. E a 5, que era aposentada por causa do Costa Curta, o Maxis passou a usar depois de um tempo, mas ficou tipo uns 10 anos sem ninguém usar. E a Roma também tem os casos assim. A Roma também tem os casos assim. Vai aposentar a 10 do Totti, né? Dizem, né? Dizem ainda não está decidido, mas pode ser que aposente a camisa 10 do Totti e homenagem a história do cara, né? Porque simplesmente foi jogadora da história do clube. Tinha a 6 do Aldair. A 6 do Aldair também foi aposentada. Aposentada a camisa 10 do Aldair. Isso, mas o Aldair foi um grande ídolo da Roma. Enfim, aposentaram a camisa 10 e jogou muito tempo na Roma. Aí o Strutman foi contratado pela Roma, que é um jogador holandês. A Roma não ia dar a camisa 10. O Aldair pediu. Falei, não, pode dar porque ele é bom, não sei o que. Pensa essa porra aí. E aí o Strutman passou a usar a camisa 10 da Roma. E na Itália também teve o Del Piero. Que iam aposentar a camisa 10. A Juventus queria aposentar a camisa 10 do Aldair. Mas eles queriam. Por quê? Eu quero que as crianças, as torcedoras dos Juventus, queiram usar a camisa 10 da Juventus. Porque a criança sonha em ser a camisa 10 da Juventus, do seu time de coração. É legal, né? É um pensamento sério, porque pra mim, aposentar a camisa é furado. É uma homenagem, é uma baita de uma homenagem. Dá uma placa. É. Obrigado. Valeu. Obrigado, cara. Você é bom. Você é 10. Assim como o Diego Armando cheirando uma Maradona. Uma Maradona? Do Napoli. O Napoli aposentou. O Napoli é aposentado a camisa 10 do Maradona. Então ninguém usa. O Napoli, né? Porque o Maradona, no Napoli, ele sofre um fechavê, né? Só. Ele jogou demais no Napoli. Ele conquistou os maiores jantos da história do Napoli. Um cheirado, filho. Dá até a estrelinha, fazia com toda a estrelinha, rapaz. O bicho tava na neurose. Quero porra! Quero porra! E o amigo do Maradona? Quem? Pelé. O Pelé é amigão. Brother. Brother. Brother do Maradona. Ele aposentou a camisa 10 do Cosmos. Isso. É, o Cosmos, né? Cadê o Cosmos? Enfim, o Santos também queria aposentar a camisa 10 do Pelé, mas a Comembol não permitiu. A Comembol não permitiu porque tinha que usar o número de partidos oficiais e aí o Santos acabou declinando da... Não ficou nem um ano aposentado a camisa 10 do Pelé. A pessoa, o seu ganso não pode usar a 10. Olha só! Olha só! Droga! Já no Chelsea, na Inglaterra, a camisa 25 também foi aposentada. Porque o italiano Zola jogou lá e o cara... E o Zola jogou no Chelsea na época das vacas magras. Quem que era a Chelsea antigamente? Isso. O Chelsea nos anos 90 era um time fraco, pô. Pra médio, né? Era um time que lutava por poucos títulos. E o Zola chegou lá, cara, já veio, já com 30 anos, e falou... Mano, eu sou o cara aqui. Zola e Torandré Flo. Você que é pequeno pimponho, pesquisa aí, filho. O Zola jogava muito a bola. Lembra o Flo? O Flo que ganhou o Brasil na Copa. O Luiz. É, fez gol no Brasil na Copa. Ganhou o Brasil direto. É, Torandré Flo era um baita atacante. Jogou com o Zola. E o Zola era o símbolo daquele timaço do Chelsea. Timaço, entre aspas. Que tinha o Zola, o Desairi e tal. Mas o Zola foi aposentado porque ele jogou demais com a camisa do Chelsea. E também o camisa 10 do Colônia na Alemanha foi aposentado por Podolski. Está aposentada, né? É um caso extremo, assim. Está aposentada. Enquanto o Podolski joga a camisa 10 do Colônia, ninguém usa. Estão dizendo que na próxima temporada já vai tirar. Tirar. É. Mas enfim, né? Enquanto o Podolski joga. Depois que aposentar, outros podem usar. Também bom. O caso do Cruyffon. Cruyffon, 14, né? 14 do Ajax. É, foi aposentada, mas já é aposentada há muito tempo. Não foi por causa que ele morreu, não. Já é aposentada há muito tempo. A camisa 14. Respeito e homenagem mesmo. Também porque... O homenagemou em vida. Isso, porque o cara ganhou três Champions League seguidas. E o Cruyff, né? É o Cruyff, né? É o Cruyff, né? É apenas o Johan Cruyff. Só. O Ronverde. Sabe quem é o Ronverde? O que é o Ronverde? O Ronverde é o maior time da Hungria. E a Hungria é do Puskas, né? O Puskas foi o maior craque da história do Ronverde. Ah, nossa. Ronverde. O que é isso? O Ronverde nos anos 50, anos 40, já é o dos anos 40, começo dos anos 50. Era o Real Madrid hoje. O Real Madrid das Anéries. Era o melhor time do mundo na época. Tinha o Puskas. Aquele time massa da Hungria, etc. Que perdeu o copo. Mas tinha o Puskas. E o Puskas era o Camisa 10. E o Camisa 10 foi aposentado em homenagem ao Puskas. E o Prêmio Puskas, chamar o Prêmio Puskas nem por... Não é por acaso, né? Não é por acaso, né? Porque o bicho fazia gol. E também temos a 4 da Inter de Milão. Em homenagem ao Javier da Zanetti. Argentinos é bom, né? Não, mas o Zanetti... Você lembra dele só jogando lá? Não, respeita o Zanetti porque ele jogou 20 anos com a camisa da Inter de Milão. É um bufão da Inter de Milão. Isso, ele jogou muito tempo na Inter de Milão. Aposentou na Inter de Milão, capitão do time. Campeão da Champions da Inter de Milão. Baita jogador. É um dos argentinos que eu gosto. Que 10 agora que todo mundo gosta. Quem? Do Brecha. Ai, meu Deus. Quem? Eu tenho a camisa. Eu tenho a camisa. É o seu Tote antes do Tote? É o Tote antes do Tote. Isso. Roberto Bajo. A 10 do Brecha não existe. Aposentado é o Roberto Bajo. Não ganhou o título? Não. Mas ele tirou o... Cadê o Brecha hoje? O Brecha, quanto o Bajo estava lá, primeira divisão, quinta, sexta posição. Você lembra do Brecha? Quando alguém caga com você e fala, puta, que brecha, mano. Que brecha. Só. Sim, não? Que brecha. Pois é. Caga na final do amigo lá e deixa o cocô lá na privada. Isso. Pô, que brecha. O Brecha era um time respeitável na Itália por causa do Bajo. E hoje está na segunda divisão e não sobe. Não sobe por nada. Igual o teu piroco. Que é isso, mano. Que é isso. Respeita. E fica por aqui esse vídeo. Se você gostou, deixe dicas de próximos vídeos nos comentários. Se inscreve no canal. É mais importante do que tudo. Você está assistindo também? Já assisti, é importante. Mas se inscreve, cara. Logo no seu YouTube e se inscreve. É só clicar no botão aí embaixo. Eu não sei mais onde é o se inscrever. Se é desse lado ou desse. Mas é bem fácil. É vermelho. Quem não se inscrever é pra enganar amanhã. Isso. Olha só. É caso extremo. É extremo. Se inscreve, por favor. Ninguém quer perder a mãe. Isso. Ninguém quer perder a mãe. Se perder, acha depois. Amo minha mamis. É. Amo minha mamis. Eu também amo a sua mamis. É. E só você está vendo a gente até agora. Gosto de você. I like you very much. Eu não me inscrevi no canal do Paul Cielo. Meu pai morreu. É. Olha só. Comenta o seguinte. Que brecha, mano. Meu pai morre. Que brecha. Que brecha, mano. Então vamos lá. Que brecha. Comenta aí. A gente se vê no próximo vídeo. E... Falou. Vou assistir o meu filme. Tchau. Tchau.